Música Música Cada fim da sua atuação Música 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 Existe Que o palhaço Volta à pista Música Diz-te two as trucosas Palação Música Existe Que o palhaço Volta à pista Música Música Ouviu-se a voz do meu vinho E o reino de muita gente entrou o meu Dizendo bem depressa, meu paizinho Porque minha maizinha te amo eu Dizendo bem depressa, meu paizinho Porque minha maizinha já morou Abraçado ao pedido, a solução O palhaço caiu sobre a pista Então não fiz o sol a ganhar Pensando ser trabalho do artista 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 Estais a rir da sua morte A mulher que mais antes já morreu E dois está inserir A sua morte E eu agora muito abraço-me A tudo quanto esta do meu lar A tudo quanto esta do meu lar E dois está inserir A tudo quanto esta do meu lar E dois está inserir E dois está inserir A كان soll A کو A 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 B